Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vou fazer mais um Game Divertido para vocês! Recompensa da ideia! É isso aí, galera! Aqui na casa da Scary Teacher, a professora malvada, porque eu tô fazendo uma sequência de descobertas de bugs que, meu povo, tá incrível! A gente só tá descobrindo bug incrível. Como assim, Renatinho? Oh, se você não sabe é porque você não tá assistindo o canal, hein? A gente tá indo fase a fase, mostrar os bugs de cada fase e descobrir os bugs em cada fase. Isso mesmo, galera! A gente já fez, ó, os bugs do vestido, do pinatec, do gato, todos! E caramba, gente! Olhando do gato, a gente descobriu muito bug. E hoje a gente vai fazer o Party Popper! É bug no aniversário da véia! É isso mesmo, galera! Já vai deixando aí muito like e já vai deixando de palavra secreta bolo, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem bolo vão ganhar um belo coração! Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Comentou, bolo? Comentou? Deixou o likezão? Se inscreveu no canal e ativou o sininho? Então, bora pro game! Olha lá, galera! Essa fase é uma fase muito simples, né? De vencer. A maioria das fases do capítulo 1 são fases mais facinhas. E o que a gente vai fazer aqui? Primeiro bug que a gente vai testar, que é o bug de sempre, que sempre dá muito bug, é o bug da armadilha, beleza? Eu não vou equipar, vou deixar o bug de equipar pra depois. Ué! Já? Já tá bugando? Gente, eu vou começar com outro bug. É um bug muito louco, que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou tocar a campainha e vai sumir o bolo. Ó o bug! Toquei a campainha, eu vou deixar ela me ver. Não é pra pôr o bolo aí não, véia. Vou deixar ela me ver. E aí o bolo vai sumir, galera, da mão dela. Ó, vocês estão vendo que o bolo tá na mão dela, né? Olha lá, ó. Tô aqui, véia. Tô aqui. Olha lá, galera! Olha o bolo sumindo da mão! Olha o bolo sumindo da mão! Ah, meu Deus! Meu Deus, eu me encurralei! Ah, mamãe! Ah! Galera, já foi aí o primeiro bug, como vocês viram. Quando a gente toca a campainha, eu dei mole de não correr de frente. Mas quando a gente toca a campainha, dá o bug do bolo. Bora ver de novo. Galera, eu vou mostrar rapidinho o bug do bolo, mas dessa vez já vou engatar em outro bug, né? Que é o bug da... Eu não vou fazer o da ratoeira agora. Vamos fazer o da poção. Se sair alguma poção, a gente engata... Ó, saiu. Bug da poção. Beleza. Renatinha, como é que funciona o bug da poção? Galera, muito fácil. Vou mostrar pra vocês. Muito fácil não, né? Não é tão fácil. O da poção, na verdade, é um dos mais difíceis de fazer, porque você tem que tacar a poção bem na hora certa, ó. Você vê que ela já buga ali, porque a câmera buga, né? Com a campainha. Eu não vou deixá-la pôr o bolo na mesa. E aí eu vou ficar bem aqui. E quando ela estiver vindo, a gente sai correndo. Ó, ela já tá vindo, galera, como vocês viram, com o bolo na mão, ó. Tá vendo? E aí quando ela ver a gente, ela vai começar a correr. E vai perder o bolo. Ó que louco. Ó. Olha lá, ó. Tá sem bolo. Tá vendo, galera? Sem bolo nenhum na mão. Cadê o bolo, véia? Você é mágica? Ah, me tá com ovo. E vamos ver se ela vai voltar e se... Ó. O bolo voltou. Ó que doideira. E o que vai acontecer se a gente tacar um bolo, ela estando com o bolo, gente? Aí é bem louco, hein? Vamos ver. Toma. Ó. Taquei o bolo, ela estando com o bolo, galera. Olha isso. E ela voltou com o bolo na mão e o bolo na blusa. Muito louco. Mas calma, gente. Que tem mais. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a troll completa, tá? E no final da troll, antes de virar a cena, tem que ser no momento exato, eu vou colocar a poção. Então, vamos ver se vai dar certo. Já conseguimos aí o bug dela ficar correndo sem o bolo, como vocês puderam ver. E agora, a gente vai tentar fazer o bug dela... É, já conseguimos também o bug dela com um bolo na roupa e um bolo na mão. E o bolo transparente. E agora, galera, a gente vai fazer... Eita, ela bugou. Galera, ela bugou muito. Será que foi porque eu coloquei o bolo nela? Ela não tá conseguindo fazer as lasqueiras. Eita, Liliana, ó. Ela tá bugada. Ela não consegue pôr o bolo na mesa, galera. E agora? Ah, meu Deus, velho. Eu fui te ajudar. Ninguém merece. Ninguém merece. Toma. Galera, vamos de novo porque, como vocês viram, ela tava bugada. Acho que não ia funcionar. Então, vamos agora ver se a gente faz o bug da ratoeira ou o bug da poção. Bora lá. Bora lá, galera. Eu acho que ela ia ficar bugada ali pra sempre. Não ia conseguir colocar o bolo na mesa. Por quê? Porque a gente fez aquilo de tocar a campainha antes dela pôr o bolo na mesa. Vamos esperar agora ela pôr o bolo na mesa. E vamos tentar fazer o bug da poção. Bora lá. Bora lá, galera. O bug da poção, como eu falei pra vocês, não tem muita dificuldade, né? A dificuldade é acertar o momento perfeito pra poder soltar a poção. Qual o momento perfeito, Renatinha? O momento perfeito é quando ela estiver quase finalizando ali pra virar a cena, tá? Então, vamos lá. Ah, eu tenho que pegar na cozinha, né? Trocar por explosivos. Então, vamos lá antes que a véia venha. Peguei aqui o explosivo. Beleza, voltei. Que a véia já vai pra cozinha? Não. Onde ela vai? Meu Deus. Ela tá ali, ela tá ali. Como é que ela não me viu? Beleza, galera. Vamos deixar ela dormir. Ah, não. Não, eu achei que ela fosse dormir. Porque se ela fosse dormir, galera, dava pra fazer outro bugs. Então, vamos lá, ó. A gente põe a vela aqui. Troca. Fantasia. A vela de azul. Vai. Vai, lasqueira. Ué, por que que não tá indo, gente? Bugou. Eita, Lelê. Bugou, olha. Bugou muito. Não tô conseguindo. Não tá aparecendo, galera. Gente do céu. Bugou demais. O que que aconteceu que deu esse bug todo? Ô, véia. Não adianta correr atrás de mim, não. A lasqueira bugou toda. Gente, eu não tô conseguindo colocar ali. Olha lá, ó. Não vai. Não vai. Eu tô tentando colocar pra transformar a vela em azul. Mas deu algum bug que não tá indo. Ela vai me pegar. Gente, eu vou tentar de novo. Como vocês viram aí, eu não sei o que que aconteceu. Bugou. Bugou. Vamos de novo. Galera, sinceramente, não sei o que aconteceu. Fiz tudo certinho. E não tava indo. De jeito nenhum, como vocês puderam ver. Eu girei ali pra tudo que é canto e não foi. Espero que saia uma poção aí. Saiu. Bora lá. E vamos ver se agora vai, né, meu povo? Porque o que é que tá acontecendo, senhorita velharia? Que você não tá deixando ser trollada. Eu troquei ali a vela. Eu vou até pegar outra vela, galera. Eu tinha pego a vela que tava mais ali. Eu vou pegar outra vela pra ver se não buga. Outro fogo de artifício aqui, né? Não sei qual foi. Vou pegar esse aqui dessa vez. Beleza. Vem, velhotas. Vamos ver pra onde ela vai. Ela tá indo lá pro canto. Então vamos por aqui. Ai, caí numa armadilha com você trouxa, Renatinha Nubis. Vamos esperar ela passar. Entrou. Beleza. Gente, não é possível. Agora tem que ir. Agora foi. Não sei o que tinha acontecido não, galera. Beleza, gente. Agora o importante é a gente conseguir colocar a armadilha no momento certo, galera. Tem que ser o momento certinho. Então eu vou tentar olhar daqui. Pra ver o momento certo e a gente soltar. Quando ela estiver chegando bem pertinho, a gente soltar a poção, galera. Vamos lá. Três, dois, um. Ai, foi quase. Quase, 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 galera. Vamos tentar de novo. Vamos fazer o da armadilha e depois a gente tenta esse do bolo. A gente tenta esse da poção, beleza? Foi quase no momento que eu apertei, mas já tinha virado a cena. Então vamos tentar de novo agora com o bug da armadilha. Como funciona o bug da armadilha, Renatinha? Bom, como vocês viram, ela senta no sofá, né? Então vou tentar colocar uma armadilha no sofá pra ver o que que acontece. Beleza, galera? Olha lá, velho. Tá vindo. Não vou equipar, tá? Não vou equipar. E vou colocar uma armadilha no sofá. Belezinha, belezuras. Mas cadê a armadilha? Vou pegar na cozinha, galera. Vou colocar no sofá. E depois a gente pode testar colocando a armadilha no bolo, né? Porque ela pega o bolo também. Então, primeiro teste. Armadilha no sofá. Vai, Renatinha. Peguei aqui. Vou pegar essa vela, porque a outra deu bugs, né? Sei lá. Ela tá subindo. Maravilha. Vamos esperar ela subir bastante. E aí eu já vou colocar direto. Primeiro a armadilha no sofá pra não ter erro. Aqui, ó. Beleza, foi perfeito. Foguinho lá. E... Ah, não! Sai, bolo. Azulzinho. Beleza. Foi. Agora tá indo, galera. Não sei porque que antes não tava indo, não. Então tá lá, galera, no sofá, como vocês puderam ver, a armadilha. E depois a gente faz o teste com a armadilha no bolo pra ver se dá alguma coisa diferente. Beleza? Vamos lá. Ela já tá descendo. E vamos dar uma olhada daqui o que que vai acontecer. Vamos olhar bem. Vai, vai. Olha lá. Tomara que eu tenha colocado no lado do sofá certo, né, galera? Acho que foi. Foi. Ah, não! Tem que ser mais pro meio, Renatinha. Ô, meu povo! Olha, ela quase sentou na armadilha, mas não sentou, galera. Mas é isso. É testando bugs. Então tem que colocar a armadilha mais pro meio. E vamos ver se vai dar certo, gente. Bora lá de novo. Bora lá. Galera, bora lá de novo. Vamos torcer pra que dê certo agora. Vamos tentar colocar essa armadilha bem no meio. E no próximo a gente põe a armadilha no bolo. Porque eu acho que vão dar bugs diferentes. Bora lá. Nada de poção por enquanto. Porque o da poção é um pouco mais difícil de acertar o tempo. Eu quero ver primeiro o bug da armadilha, galera. Vamos ver o que que vai acontecer com o bug da armadilha. Vamos lá. E depois a gente testa o bug da poção. Que a gente já conseguiu fazer bastante bug, né? Bom, hoje a gente já conseguiu fazer o bolo sumir. Sumir. E é isso, né? Por enquanto só o bolo sumiu. Vamos ver se agora... Vamos ver pra onde a véia tá vindo. Ai, a véia tá vindo para cá. Ô, véia. Vá se lascar. Pra cozinha, não. Beleza, gente. Tem que ser mais no meio. Tipo aqui, ó. Ai, Anati, não. Aqui. Ô, meu Deus. Que tá lascado, hein? Tem que ser aqui assim. Vai. Gente, tá difícil. Tá fácil acertar essa armadilha, não. Vai. Gente, agora eu acho que tá bem no meio. Então vamos lá. Colocar aqui no bolo a lasqueira. Colocar aqui a fita. E eu espero que agora dê certo, galera. Vamos ver. Gente. Tá bem no meio. Tá bem no meio. Eu acho que vai dar certo. Vou me esconder aqui porque ela já tá vindo. E a gente tenta ver daqui se vai dar certo, galera. Vai lá, Zaya. Tem uma boa armadilha pra você lá. Vamos ver o que que vai acontecer, gente. Será que ela vai passar na armadilha e bugar antes? Olha isso! Gente, olha o bug! Que isso? Que isso? Ué? Olha que louco, galera! Ela cantou parabéns e explodiu. Ela ficou parada, paralisada. Vamos agora fazer o mesmo bug, só que com a armadilha no bolo. Bora lá! Bora lá, galera! Mesmo bug com a armadilha no bolo agora. E vamos ver no que vai dar. E depois a gente testa a última vez o bug da poção. Beleza? Dessa vez eu vou colocar a armadilha em cima do bolo, galera. Então vamos lá ver se vai dar alguma diferença. E bora lá! Já conseguimos dois super bugs aqui, como vocês viram. Ela ficou muito bugada cantando parabéns. Muito bugada mesmo. E agora vamos ver se a gente vai conseguir bugar ela de uma forma diferente com a armadilha no bolo, galera. Peguei aqui a armadilha. Tô pegando agora só essa vela, porque a outra tá bugando. Véia está subindo. E a gente vai colocar a armadilha por último, beleza? Porque senão dá bug, galera. Tem que colocar sempre a armadilha por último. Então vamos lá, ó. Espero que dê tempo da gente conseguir colocar... Pega, lasqueira! Pega! Ai, que a véia já tá vindo. Pega! Vai! Beleza! Armadilha! Vai, Renatinha, armadilha! A armadilha tá bem no bolo. Eu não vou nem passar ali, galera. Eu vou passar por aqui. Porque eu acho que vai... Ai, meu Deus! Ela já me viu! Ai, minha Nossa Senhora! Vai! Ai, Renatinha! Não dá nem pra eu pular aqui. Eu tô lascada. Ai, que bom, que bom. Que bom que ela saiu, galera. Porque não dava pra eu pular aqui, não. Vamos ver o bug que vai dar agora com a armadilha no bolo, galera. A armadilha tá em cima do bolo, como vocês viram. Olha lá. Ó, mesmo bug. Mesmo bug. Ficou parada, como se estivesse acendendo o bolo, mas não tá. E aí, assim, o bolo explode. Beleza! Super bug, galera. Olha o bug que deu. Um super, super bug. Beleza! Vamos fazer agora o último bug do dia, que é a da poção. Bora lá! Bora lá, galera, pro último bug do dia, que vai ser o bug da poção. Eu espero que saia uma poção pra gente. E vamos lá. Lá vai a veia toda feliz com seu bolinho de aniversário. Eu vou pôr a poção da dança, que eu adoro ver a veia dançando. Iami, iami! Eu também adoro um bolo, gente. Iami, iami! Vamos lá, gente. Eu espero que dê certo. Agora, caso eu não consiga, tentem aí vocês em casa. Porque tem um momento muito certo de tacar a poção. Não pode tacar muito antes. Não pode tacar muito depois. Tem que ser exatamente no momento que a cena vai virar, galera. Beleza? Vamos ver pra onde a veia vai? Acho que ela vai subir. Subiu. Beleza. Show. Subiu. A gente já vai pra lá direto e já fica aqui olhando quando for tacar a poção. Porque aí a gente vê certinho quando ela estiver chegando, galera. Vamos lá. Beleza. Belezinha. Foi, galera. Eu acho que eu vou olhar lá de fora que a gente tem uma visão melhor, galera. Eu prefiro olhar daqui, ó. Que a gente consegue enxergar melhor o exato momento que a gente precisa tacar a poção. Beleza? O exato momento, galera, é quando ela estiver quase em frente ao bolo. Beleza? Vamos ver se a gente vai... Ó, já tô com o dedo aqui, ó. Quase tocando na poção, hein, galera? Vamos ver se vai dar certo. Espero que dê certo. Vamos lá, vamos lá. Vai virar a cena, hein? 3, 2, 1... Agora! Ai, gente. Acho que eu taquei muito antes. Acho que eu taquei muito antes. Ai, meu Deus. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar pegar essa armadilha e tacar na veia. Só pra gente testar um último bugs. Enquanto ela tá ali... Já sei, vou tacar um bolo nela. Pera aí, galera. Vamos tacar um bolo enquanto ela tá na poção. Pra ver se dá algum bugs. Ah! Olha! Ela me pegou com um bolo na cara, galera! Gente, esses foram os bugs de hoje, galera. Deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game! Tchau, 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 tchau! Tchau. Obrigado.